Olá rapaziada, beleza? Eu tô trazendo aqui um vídeo, o vídeo agora que vai ser, que é o primeiro episódio, beleza? Desculpa a zoada, beleza rapaziada? Eu tô fazendo esse vídeo de quarta-feira, dia da produção E o rapaziada que vai ser o rumo ao meu, primeiro episódio, beleza? Então só bora doidão, rapaziada, já vou dizer, eu não sei se eu vou pegar o resto ou acho que não, beleza? Eu vou pegar o resto, eu deixo umas tantas de patina a 4, desculpa a zoada, uma porcarida, uma porcarida, uma de suas bombas e eu só vou... Eu não confio, eu vou pegar o resto, mas eu vou tentar, né? Pelo menos eu não vou tentar aqui, né? Isso é bom. Porcaria, porcaria. E tá bora doidão? Já deixe o like aí, pra pelo menos fortalecer aí, pelo menos isso, né rapaziada? Então só bora doidão. Tô com uma pistola muito, não é merda. Porque é melhor dizer que não tem nada, né? E é uma pistola muito... Aham, 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 aham... ativado pra você não perder os próximos vídeos e só bora. Rapaziada, hoje, rapaziada, não sei bem, mas eu acho que eu vou pegar a pecuária aqui a 12, hein? Não sei. Não sei, acho que é melhor pegar a pecuária, né? Olha, dois de um tiro. Vamos lá, rapaziada. Rapaziada, rapaziada, foi fácil essa aqui, hein? Por isso, rapaziada, esse lugar que é muito bom, você cai aqui, você já bota uma mina pagueada, é 100% de chance, você se mata 90%, né? Por isso, pode dizer 90%, você se mata uma mina pagueada naquela casa ali, né? Já tem que cair direto no post nook, você bota porque os caras caem e vão lutar lá, né? Aí, né? Se você botar dois, né? Pode ser que não vai ninguém, porque já lutearam lá, né, rapaziada? Então, né? Já cai aí no post nook, bota uma mina o mais rápido possível. Só bora. Agora vamos lá... Não sei lá fazer o que, mas vamos lá, vamos pra pique, tem um chadão, que lutezinho fraco, hein, doido? Vamos ver aqui, tem uma excelera aqui, mas não luteu ainda, nem essa coisa aqui, hein? E nem a coisa lá, o bãozinho aí, que eu não sei falar aí, só bora. E aí, já passou por aqui. A máquina de chileiro, só para zoar, só para frio, só para... E aí, nós vamos lá, ó, 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 ó. vamos embora para pique desculpem rapaziada, zoando, não é fazer o que, né? vamos embora rapaziada, vamos tomar cuidado agora, vou passar por aqui, tem que ter paciência mas já tá, tem cara aqui rapaziada, pode a W, e nós mata, doido, rapaziada, uma W pra nós, doido vende, é grátis pode a W, uma W não é grátis, doido ou pano se eu tivesse dentro de um quarentinho amassado, doido eu quero dar um quarentinho da W é porque eu fumei ah, desculpa, zoa é porque eu fui meio reto, doido fui meio, meio reto, não vacilei mas não é só doido desculpa eu fui meio reto eu avancei sabe por que rapaziada? porque eu peço desculpa desculpa, é azulado, né? aqui vamos tentar vamos tentar rapaziada achar alguma coisinha, né? se eu achasse no silenciador se eu achasse no silenciador rapaziada era um boi a man acerta ah não, velho morri pra mim matei na mina e morri pra mim uma desgraça dessa dezesseis pontos me amar quase de nada, rapaziada isso é boa isso é boa não fazia o que, rapaziada? não consegui dar o boi a rapaziada ah agora deita a camisa é rara rapaziada a camisa é rara, rapaziada a camisa é rara, rapaziada vocês podem achar que a camisa é rara, rapaziada só que é rara ainda mais o que não o que não mostra a colete, rapaziada é o mais raro tchau rapaziada E também eu vou ter que abrir live neste instante, rapaziada Lá na Bingo Live, rapaziada Quem quiser Espera aí, rapaziada Eu vou ter que ver Ah, não, rapaziada, pegou o outro Cerrado, hein Tem como assim, né É, tem que ter um trobo, rapaziada E, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui, beleza, rapaziada Esse vídeo vai sair agora, 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 beleza, rapaziada Num vídeo, tipo aqui, ó Que é 6h25, vou postar esse vídeo agora, beleza, rapaziada Não vai sair com o intro, beleza, rapaziada Desculpe mesmo, rapaziada Não vai sair com o intro E, até a próxima, valeu E fui